Pessoal, no vídeo de hoje vamos tratar de um assunto muito pesado e triste, vamos falar de pessoas que ficaram famosas ainda crianças, mas tiveram suas vidas tiradas em determinado momento da vida. Olá, eu sou o Eduardo e você é sempre bem-vindo ao canal Acontece. Inscreva-se no canal e ative as notificações, assim você não perde nenhum dos conteúdos que postamos aqui. Não esqueça de deixar o seu like caso goste do vídeo. Confira agora crianças famosas que tiveram suas vidas tiradas, todos morreram muito jovens. Número 1, Fernando Ramos da Silva. Começamos a lista com um caso que ficou muito conhecido e que causou muitas polêmicas no Brasil. Quem aí se lembra do filme Pichote, a lei do mais fraco? O filme retrata uma realidade cruel das ruas de São Paulo na década de 80. A vida de meninos pobres que se envolvem com crimes, drogas e prostituição. Fernando tinha 12 anos de idade quando foi escolhido para ser protagonista do filme. Ele teve uma ótima atuação e ficou conhecido do público por esse trabalho, onde atuou com grandes nomes, incluindo Marília Pera e Elke Maravilha. Mas após esse trabalho, ele teve outras poucas oportunidades e logo perdeu o espaço. Vindo de uma comunidade pobre e sem mais incentivos para o seu progresso, o sonho do menino acabou. Fernando Ramos acabou se envolvendo na criminalidade e em agosto de 1987, durante uma perseguição policial, acabou sendo morto por policiais. Conta-se que ele implorou pela vida antes de ser alvejado várias vezes. Ele tinha apenas 19 anos de idade. Os policiais nunca foram presos pelo crime, apenas demitidos da polícia por fraude processual. Se você conhece esse caso, deixe sua opinião aí nos comentários. Número 2, Tara Correa McMullin. Tara Correa ficou muito conhecida depois que desempenhou o papel de Big Mac no filme A Hora da Virada, seu primeiro e último filme em Hollywood. Ela teve a vida tirada em outubro de 2005, no subúrbio de Los Angeles, aos 16 anos de idade. Ela foi atingida por vários disparos de arma de fogo, e outras duas pessoas que estavam com ela também foram feridas. Não se sabe ao certo se era ela ou as pessoas que estavam com ela, que seriam envolvidos com gangues, mas tudo indica que ela estava no lugar errado e na hora errada. Número 3, Judith Barsi. Um dos casos mais tristes e cruéis aqui dessa lista aconteceu com a pequena Judith, que acabou tendo sua vida tirada aos 10 anos de idade pelo próprio pai. A atriz fez sucesso em várias produções e chegou a fazer mais de 100 comerciais, ganhando cerca de 100 mil dólares por ano. Tudo faz a gente pensar que essa era uma família próspera e feliz, mas não. Judith sofria agressões físicas e mentais do pai, até que um dia ele foi longe demais. Em 25 de julho de 1988, as notícias da morte da pequena Judith chocaram o público. A promissora, Tris Mirim, teve sua vida tirada junto com a mãe. O pai da menina atirou nela e na esposa e ainda colocou fogo. Ele tirou a própria vida alguns dias depois. Judith tinha um meio irmão. Ele também tirou a própria vida em 1995, aos 37 anos. Assim, uma família inteira se foi. Número 4 Rafael Miguel Caso que chocou o Brasil em junho de 2019, onde o amor de dois jovens causaram uma reação muito agressiva no pai da jovem, fazendo com que Rafael Miguel e seus pais tivessem suas vidas tiradas por Paulo Cupertino. Rafael iniciou sua carreira fazendo publicidade na infância, tornando-se conhecido pelo comercial do suplemento nutricional Sustagem, como a criança que no supermercado pedia para a mãe comprar brócolis. Já falei. Mãe, compra brócolis. Eu quero brócolis, mãe. Essa criança provavelmente não existe. Tome esse rabanete e fica quieto. Mãe, posso pegar uma chicone? O jovem fez também novelas como Pé na Jaca, Chiquititas e Cama de Gato. Rafael foi com seus pais à casa da namorada para conversar sobre a relação dos jovens, que até o momento namoravam escondido. Ao chegar na casa e tentarem conversar, Rafael e seus pais foram alvejados por Cupertino, que fugiu e se manteve foragido até pouco tempo atrás. Em maio de 2022, Paulo Cupertino foi preso em São Paulo, depois de 3 anos foragido. Número 5. Carl Sweeter O alfafa da versão original de Os Batutinhas morreu aos 31 anos. O astro Carl Sweeter acabou sendo baleado após uma discussão acalorada com um homem que devia dinheiro a ele. Número 6. Robert Knox Robert Knox é mais lembrado por sua ponta em Harry Potter, o Enigma do Príncipe. O ator morreu em 2008 após receber vários golpes de arma branca tentando defender seu irmão mais novo de um homem armado. Número 7. Adrienne Shelley A atriz americana Adrienne Shelley, que participou de produções como A Incrível Verdade, de 1989, Vem Dormir Comigo, de 1994 e Assassinos da Estrada, também de 1994, teve sua vida tirada em novembro de 2006. Inicialmente chegou a ser divulgado que ela havia tirado a própria vida. No entanto, a polícia prendeu posteriormente um imigrante equatoriano que confessou o crime. Número 8. Dennis Day Dennis Day foi uma das crianças do Clube do Mickey, nos anos 50. Ele teve a vida tirada aos 76 anos, entre 2018 e 2019. O ator desapareceu em julho de 2018 e seu corpo foi encontrado apenas em abril de 2019. O caso foi encerrado com a prisão de um homem chamado Daniel James Burda. Número 9. Khalil Tarrá Khalil era talentoso, cantava e encantava quem o ouvia. Quando criança, se apresentava em programas de auditório. Já esteve ao lado de Xuxa, Faustão, Celso Portioli, Sérgio Malandro, além dos cantores Leonardo e Chitãozinho. Khalil Tarrá, de 26 anos, foi morto com 20 golpes de arma branca, pelo melhor amigo, de 31 anos, no bairro de Tucuruvi, na zona norte de São Paulo, no dia 30 de maio de 2019. A família e os amigos não conseguem entender o que aconteceu, pois depoimentos diziam que Khalil ajudava seu amigo. O criminoso alegou que ele tinha uma dívida com Khalil e que estava sendo cobrado por isso. Mas, independente disso, nada justifica tudo ter acabado dessa forma. Número 10. Bruno Augusto Ferreira da Costa Moreira O ex-ator mirim Bruno Moreira, que interpretou o bebê de Clara e Ana em Barriga de Aluguel, da TV Globo, teve a vida tirada aos 31 anos de idade. Ele trabalhava como motorista de aplicativo e foi vítima de latrocínio no dia 21 de junho de 2022. Dois criminosos em uma motocicleta abordaram o ex-ator mirim. Na ação, Bruno teve seu carro roubado e foi atingido por um disparo de arma de fogo. O veículo dele foi encontrado carbonizado na região de Turiaçu. Conta aí nos comentários o que vocês acharam das informações. Não esqueça de deixar seu like. E se você quiser continuar a receber os nossos vídeos, é importante que você se inscreva no canal. Eu conto com vocês. No vídeo passado, eu fiz uma lista de atores da novela O Rei do Gado que já faleceram. O link está aparecendo aí na sua tela. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Obrigado pela audiência e até o próximo. Obrigado por assistir.